O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho? O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho patata, o moleque é boladão O que é o vinho patata, o moleque é boladão